Há cerca de 10 mil anos, o homem descobriu a fermentação por acaso. Naquele período, a cerveja era considerada uma bebida dos deuses, feita com cevada, pão fermentado e água. Mais tarde, a cerveja ressurgiu nos mosteiros da Alemanha, com adição de núcleo na receita. A produção logo cresceu com a Revolução Industrial. O processo inicial era bem diferente, ela era escura e forte, mas a base da bebida era a mesma, a fermentação de cereais, principalmente a cevada. Atualmente, ela é uma das bebidas mais consumidas no mundo e são produzidas em diferentes estilos, ingredientes e técnicas. Nossa convidada de hoje comanda uma empresa familiar, uma cervejaria artesanal com sede em Gaspar. Além disso, esse ano iniciou sua gestão como presidente da Associação Vale da Cerveja, entidade com 17 cervejarias e a Escola Superior de Cerveja e Malte. Eu recebo hoje a empresária Larissa Schmidt. O Mulher em Foco está começando. Ela é formada em economia e turismo. Talvez não imaginasse que seu caminho tomaria outro rumo, gerir a empresa familiar de cervejas. Mas, com certeza, sua formação só agregou para estar frente de um mercado que só cresce economicamente e fomenta o turismo em todo o nosso estado. Seja bem-vinda, Larissa. Tudo bem? Tudo bem, Isabela. E você? Tudo em ordem? Tudo ótimo. Larissa, você hoje mora em Santa Catarina, mas você nasceu em Curitiba, mas os seus pais são catarinenses. Como é que foi esse encontro dos dois lá no Paraná? Então, os dois são aqui de Gaspar, mas eles nunca tinham se conhecido em Gaspar. Estudaram na mesma escola, enfim, e foram para Curitiba fazer faculdade, como muitos da idade deles saíram do Blumenau para poder fazer faculdade em Curitiba. E lá eles se encontraram e criaram três filhos. Tiveram três filhos, construíram a vida profissional deles lá. Mas eu sempre tive muita ligação, né? Sempre passei férias em Santa Catarina, tanto as férias de julho quanto as férias de janeiro. Eu passava na praia e passava em Blumenau, de fato, na casa dos meus avós. Então, a gente sempre teve muita ligação. Nossa, a gente vinha quase todo final de semana para cá, assim. Então, era até na época de adolescência, assim, a gente falava, meu Deus, assim, que ir para Santa Catarina de novo. Que saco, queria ficar com os meus amigos em Curitiba. Mas sempre foi bem recorrente. A gente sempre esteve muito aqui, assim. Somos um pouco catarines também. Bastante, né? A família toda aqui, você morando há muitos anos em Santa Catarina, né? E os pais catarinenses, não tem como. Minhas filhas são catarinenses, né? Então, eu moro há 17 anos em Blumenau já. Então, faz um bom tempinho. E quem é que teve a ideia, assim, que você se lembra quando alguém comentou em família vamos abrir uma cervejaria? Então, o idealizador foi meu pai, né? Então, nós já tínhamos a propriedade, né? Onde a gente tinha o PESC-PAG, temos até hoje. E eles gostariam de, tinham a perspectiva, o desejo mesmo de fazer mais valor agregado à propriedade que era da família, né? E daí, em conversa em família, como você mesma disse, né? Eles resolveram construir uma cervejaria. Meu pai, na época, que teve essa ideia, essa visão de mercado, né? Meu pai é economista também, então, sempre trabalhou com muitas empresas. Então, teve muito isso de visão de negócio mesmo, né? Mas era uma cervejaria com a ideia da família consumir? Ou realmente já era uma cervejaria com a ideia de comercializar? Não, era uma cervejaria com a ideia de comercializar apenas os nossos ambientes. Então, foi construído junto um restaurante. E a nossa ideia inicial era apenas vender em nosso PESC-PAG e ir no nosso restaurante. Mas, antes de abrir, nós já tínhamos demanda para vender fora dos nossos próprios estabelecimentos. E o mercado foi mandando a gente para fora da nossa propriedade, né? E você já era uma admiradora de cerveja antes disso? Não, primeiro que assim, o mercado mudou muito. Quando a gente nasceu a nossa base, quando a gente foi pensar, que tipo de cerveja Pilsen eu vou fazer? Ah, o que o meu público aqui na região consome? Eles consomem a Antártica. Ah, cheguei para um cervejeiro e falei, olha, eu preciso de uma cerveja Pilsen que seja parecida com uma Antártica. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Mudou muito, muito mesmo o mercado. Então, na época a gente tomava o que nós chamamos de comerciais ou as mainstreams, né? Então, não tinha nem uma... Na época, quando nós nascemos, em 2006, nós éramos 200 cervejarias no Brasil. Hoje nós somos 132 só em Santa Catarina. Então, somos mais de 2 mil cervejarias no Brasil. Isso em 17 anos. Então, mudou muito o mercado, muito. Eu não era apreciadora e nem existia tanta variedade de cerveja. Quando nós nascemos, nós produzimos cerveja com base única e exclusivamente baseada na lei de pureza alemã, que leva 3 ingredientes apenas. Hoje em dia eu tenho medalha de ouro numa cerveja que vai em rapadura. É uma lei alemã que se utilizava... Ainda se utiliza, tem cervejaria que ainda se utiliza disso, né? Mas, sim, nós somos regularizados pelo MAPA, né? E Ministério do Abastecimento, né? E eles que regem o nosso setor. Então, tudo o que eles determinam, nós temos que seguir. Então, sim, precisamos ter malt, sim, precisamos ter água, sim, precisamos ter lúpulo e levedura. Isso é o básico que a gente precisa para ter uma cerveja. E daí podem ser incluídos ou substituídos... Depois e acrescentado, né? Quanto vocês iniciaram a produção, quantos tipos de cerveja vocês faziam há 16 anos? Nós produzíamos quatro estilos de cerveja. Quatro estilos. Pilsen, na verdade, três. Quando a gente iniciou mesmo, três. Era o Pilsen, o de trigo, que é o Heidsen, e o brown ale, que nós chamávamos de brownies ale, né? Porque a gente puxava, continuamos puxando para o viés alemão, né? Na nossa cultura mesmo. Quando a gente fala empresa familiar, a gente imagina os irmãos trabalhando e os pais no negócio. Isso aconteceu também? Quem da família ali entrou no negócio e foi atrás de especialização, tentar aprender um pouco mais? Ou é comum as empresas familiares de cerveja chamarem um profissional para que ele realmente entenda da coisa ali e comece a tocar o negócio? Tem os dois casos. Tem tanto você contratar pessoas especializadas, foi o que nós fizemos, né? Nós contratamos pessoas. Eu fiz curso de cervejeiro em Vassouras, na época, 16 anos atrás, faz muito tempo. Era o único curso que existia na época, né? Hoje em dia existe a Escola Superior de Cerveja de Malte, que está em Blumenau. Então, que é a renomada, é a maior escola da América Latina. Então, é a mais renomada que nós temos. E forma excelentes profissionais. Mas, na época, eu fiz o curso, mas nunca pus em prática, né? Eu sempre trabalhei na área administrativa da empresa. Mas nós contratamos um cervejeiro, nós contratamos um cervejeiro para fazer as receitas. E nós contratamos depois um funcionário que ficou conosco por 14 anos fazendo as nossas receitas. Executando aquilo que foi dito como teria que ser feito. Depois, criando novos produtos, né? Quando você fala de cerveja, me vê aquela dúvida que muitas pessoas têm. Qual é a diferença da cerveja e do chope? Isso é uma diferença que existe no Brasil. Cerveja é quando é pasteurizada. Então, passa pelo processo de pasteurização, que é um aquecimento das garrafas, né? Do líquido. Então, passa por um túnel ou tem algumas maneiras de fazer pasteurização hoje em dia, né? Então, ela dura mais tempo. A cerveja, ela consegue ser acondicionada em garrafas de vidro, em latas, né? E para consumo, daqui a seis anos, seis meses. Tem cerveja para seis anos também. Daqui a seis meses, daqui a um ano. E o chope, não. O chope, ele não é pasteurizado. Então, ele também pode ir para a garrafa. Ele também pode ir para a lata. Ele também pode ir para uma garrafa pet. Ele vai para barril e, assim como pasteurizar, também pode ir para barril. Mas, ele tem que ter um consumo, uma pilsen, por exemplo, tem que consumir em 30 dias. Então, o tempo de validade é bem menor. E é uma cerveja viva. Sim, e vai a validade, então, né? Quando você fala garrafa pet, eu fiquei meio confusa. Quer dizer que o chope, a cerveja, vai para uma garrafa pet também? Pode ir. Pode ir também. A de vocês vai? A nossa vai. Quando, por conta da pandemia, né? Muitas cervejarias, na verdade, nós somos um caso que nós conseguimos vender nosso chope graças às garrafas pets. Então, foi uma coisa que nós introduzimos no nosso portfólio com a pandemia. E nós vendemos muito. É um produto que vende muito. Em todas as cervejarias. Ah, sim. Mas vai sempre pet. Ah, sim. Porque era mais fácil, né? Já que não tinham os eventos com várias pessoas, podia ter um consumo de chope na garrafa pet. Como tudo acontecia, né? Tudo em lugares... Podia entregar em casa. Em casa, isso. Agora eu entendi. Blumenau é a capital nacional da cerveja. Esse título existe há muito tempo? Existe há uns quatro, cinco anos. Não vou saber de precisar, tá? Foi uma conquista meio recente. Recente, que foi da cidade de Blumenau. É isso em função da colonização alemã? Pois é, é um título merecido, né? Dá pra dizer que o nosso estado, você comentou no princípio da entrevista, que nós temos aqui no estado 200 cervejarias. É o estado que mais tem número de cervejarias? Não é o nosso? Não é o que mais tem número de cervejarias, mas é um dos precursores no mundo da cerveja, no Brasil. Na verdade, o sul do país, incluindo São Paulo, né? É muito forte em cervejarias. É um mercado que está crescendo para a parte norte, né? Para o norte do país. Nordeste, centro-oeste. Então, está crescendo nessa direção. Mas, Santa Catarina foi uma das precursoras, continua sendo, e continua sendo uma referência para o Brasil de... Todo mundo quer estar na nossa região do Vale do Itajaí. Todo mundo quer estar vendendo em Blumenau. Então, no Brasil inteiro. Tanto que temos festival de cerveja, né? Temos algumas festas referentes em shopping, em cerveja, né? Quando você fala, Larissa, que pode ser produzida cerveja em vários locais, me vem aquela ideia de clima, né? Precisa existir um clima padrão da região para a produção? Para a produção, não. O clima não afeta a produção. O que o clima afeta é o cultivo dos insumos. Então, no Brasil, nós temos, agora que nós estamos iniciando o cultivo de lúpulo. Porque o lúpulo é um dos ingredientes que se desenvolve perfeitamente em climas gelados. Mais frios, muito mais frios do que o Brasil, né? Mas a produção, não. A produção não interfere em absolutamente nada. Inclusive, estilo de cerveja também não. O que nós temos é, sim, cervejas de inverno e cervejas de verão. Então, uma Pilsen, a gente toma o ano inteiro. É a tradicional, todo mundo deve ter, mais ou menos assim. Mas uma cerveja Bocke, uma cerveja escura, né? É uma cerveja de inverno. Então, o consumo dela no inverno é muito maior do que no verão. Uma Catarina Sour, que é o primeiro estilo brasileiro de cerveja. É uma cerveja de verão, porque ela é extremamente refrescante. Então, tem diferenças no estilo. Mas no produzir, no clima, não interfere em nada. No consumo, sim. Sim. E a temperatura da cerveja no Brasil, ela é consumida bem mais gelada, né? Falando em Pilsen, né? Mas na Alemanha, mesmo no verão, você acaba tomando uma cerveja. Nós acostumados com a cerveja tão gelada e refrescante, não só pelo sabor, né? Mas pelo clima da bebida. E lá, eles tomam a cerveja que o brasileiro diz que está quente, né? Na verdade, não está quente, né? Mas está sim, numa temperatura diferente. Isso é cultural? Cultural. Nós temos aqui a cultura de tomar estupidamente gelada. Nós somos aculturados a tomar assim. Mas se você perguntar para qualquer professor de biologia, ele vai te dizer que o gelado, ele acaba amortecendo as papilas gustativas. Então, você não sente sabor. Você não sente absolutamente nada do que você está bebendo. Então, é muito mais fácil de você colocar, empurrar para o consumidor, empurrar de maneira... Se falar bem gelada, que não vai sentir nada, vai refrescar. Vamos deixá-la bem gelada, estupidamente gelada, que não vai sentir nada, né? Então, nós não temos isso, né? Nas artesanais, nós não pregamos isso, na verdade, né? Não. Tem temperatura e temperatura. Você vai beber uma cerveja... Claro, o paladar brasileiro, ele quer gelado, mas não estupidamente gelado. Nós não vamos conseguir tomar uma cerveja na temperatura que a Alemanha toma, que os alemães tomam. Nós vamos achar que está quente, mas nós sabemos que não devemos tomar cerveja estupidamente gelada, porque você não vai sentir absolutamente nada. Vai, inclusive, prejudicar o teu paladar, né? Para ter harmonizações, enfim. Claro, serve para outras bebidas, né? Quando se fala em vinho, em outras bebidas, tem que tomar cuidado com o clima também, né? Mas que é refrescante, não há a menor dúvida. Ô Larissa, você, além de comandar uma empresa familiar de cervejas artesanais, você, a partir desse ano, começou a presidir a Associação Vale da Cerveja. Mas eu quero que você fale sobre isso depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, conversando hoje com Larissa Schmidt, o assunto cerveja. A Larissa comanda uma empresa familiar de cervejas em Gaspar. E ela, esse ano, passou a presidir a Associação Vale da Cerveja, que também, Larissa, faz parte, a Escola Superior de Cerveja faz parte dessa associação? Faz, faz parte da associação, companhão dos nossos associados. Então, a pessoa que não entende nada de cerveja, você falou no primeiro bloco, né? Que, para quem quer se aperfeiçoar, procura a Escola Superior de Cerveja. Ela pode não saber nada e ir atrás de conhecer e aprender e sair formado na Escola Superior de Cerveja? Pode sim, não só aprender a produzir, como aprender a apreciar também. Porque a escola também tem cursos, também técnicos, né? Mas que ensinam as pessoas a apreciar uma cerveja, a saber degustar uma cerveja. Então, a escola proporciona isso também. E quanto tempo dura o curso e como a pessoa fica sabendo que vai começar um curso novo? Quem procura mais jovens, mulheres, homens? Como é que funciona, assim, o panorama de um ano? Nossa, eu não sei te dizer isso, porque isso é bem técnico da escola, tá? Mas eles têm cursos online hoje em dia, tá? E eu sei que eles atendem no Brasil inteiro. Inclusive, porque eles fazem estágio na minha cervejaria. Pessoal que tá fazendo técnico cervejeiro ou mestre cervejeiro, né? Eles fazem estágio aqui. Então, eu já recebi pessoas de Minas Gerais, eu recebi pessoas de Espírito Santo, do Recife, de Florianópolis, do Rio Grande do Sul. Até já recebemos um angolano. A facilidade do online, né? Só na hora da degustação que a coisa muda, né? E essas visitas presenciais. E qual é a função da Associação Vale da Cerveja? Bom, nós nascemos em 2019 com o intuito de unir as empresas com o propósito de termos maior força e maior visibilidade e maior reconhecimento da população, da comunidade do Vale Europeu hoje, né? Antes era só o Vale do Itajaí, agora nós abrangemos mais cidades. Então, nasceu com o propósito de nós fazermos compras coletivas, de fazermos eventos em conjunto e buscarmos os interesses comuns junto a entidades públicas, civis, né? Enfim, para a gente ganhar mais reconhecimento e com isso trazer mais visibilidade para os nossos próprios negócios, né? Quando você fala de associação, fazem parte quantas cervejarias na associação? Somos em 16 cervejarias e 16 cervejarias. E, Larissa, você comentou fazer compras juntos. Eu imagino assim que sejam os insumos, né? Que vocês compram juntos por causa do valor. Porque o custo para produzir cerveja não é barato também, né? Tem que comprar uma quantidade muito grande, né? E é difícil concorrer com as grandes cervejarias do Brasil, eu imagino, né? Quando você falou sobre os... A gente fala que o vinho tem safra, né? Mas a cerveja não é safra. Na verdade, o que faz mudar o aroma de uma cerveja, dependendo como os insumos chegam naquela compra? Isso muda também o sabor da cerveja, a cor da cerveja? Isso acontece ao ponto do público perceber? Olha, essa cerveja aqui não está igual àquela que eu tomei há seis meses. Isso acontece? Isso é um problema? Tem, sim. Às vezes é problema, né? Porque, é como você disse, o vinho tem safra. A cevada, que é de onde vem o malte, também tem safra. Então, às vezes, tudo que vem da natureza oscila, né? A natureza não é constante, né? Ela é variável. Então, tudo oscila. Existem safras, envolve a agricultura, envolve safra, né? Então, se nós temos quebra de safra de cevada, se nós temos falta de chuva, vai dar menos sentabilidade, vai mudar sabor, assim como tudo na vida de quem consome algo vindo do campo, né? Marissa, como gestora, agora me veio a curiosidade, né? Cada lote, então, você faz uma degustação de cada tipo, de cada rótulo, para ver se está tudo ok? Eu tenho o meu pessoal de fábrica que faz isso. E quem mais avalia o meu produto é o meu consumidor. Então, quando eu tenho mudança de lote, a gente sabe qual lote está indo, né? Nós temos regras, né? Toda uma regulamentação para seguir. Então, quando muda cervejeiro, por exemplo, ah, eu sei que a partir de talote é o cervejeiro novo. Então, eu vou ver o que meu cliente está dizendo, que está diferente, não está bom. Mas sim, a gente passa por um teste aqui interno, né? Não sou eu que faço, mas eu tenho o pessoal que faz. Nós falamos há pouco sobre sabores de cerveja e ter, você falou no começo da entrevista, que já introduziram alguns sabores diferentes, né? Em cima dos produtos básicos para compor uma cerveja, como manjericão, tomate e rapadura. Conta um pouquinho aí se o público gostou dessa experiência. A rapadura, sim, o pessoal gosta muito, na verdade, né? É uma cerveja que nós temos que... Ela é mais antiga, que a gente produz há mais tempo, tirando a pilsinha de trigo. Então, é que a gente produz há mais tempo. E ela tem uma seda muito boa, o pessoal gosta muito. Manjericão e tomate, que você comentou agora, nós fazemos, nós chamamos ela de caprese. E lembra uma pizza. Só falta o queijo, né? Para ficar uma caprese. É, mas o pessoal... Assim, daí vem aquela coisa da experiência, né? De, tipo, você vai com aquilo assim, que é uma cerveja e daí você sente o gosto de uma pizza. É uma coisa que é estranha para o cérebro, né? Mas não são esses únicos ingredientes. Existem muitos outros ingredientes. Como você mesmo disse, a gente consegue incluir muitos ingredientes. O que está muito em voga ainda, isso é muito em voga, é o estilo brasileiro de cerveja, que é a Catarina Sour, que ela vai necessariamente frutas dentro dela. Então, daí isso proporciona uma grande variedade, variação nas cervejas. Então, nós temos uma de morango maracujá, mas eu sei que existe de manga, existe de alecrim, existe de carambola. Então, proporciona realmente uma grande variedade para o consumidor. O público brasileiro toma, acredito, que tome mais a pilsen. Você acredita que isso é cultural, um hábito, ou porque talvez ela seja mais acessível? Ela é mais acessível. Nós representamos só 2% do consumo de cerveja no Brasil. É muito pouco cerveja artesanal. Então, realmente, nós temos que educar o povo, a população a consumir cervejas artesanais. E sim, o pilsen é o mais consumido, não só no Brasil, como no mundo. Então, nós iniciamos com uma pilsen artesanal, depois a gente vai para uma IPA, até catequizar o consumidor, nós chamamos, nós brincamos. Então, é por aí. Mas nós representamos muito pouco do mercado ainda. Larissa, aí é um caminho sem volta? Quem prova não quer mais voltar para a pilsen? Ou são situações diferentes? Não sei, eu não tomo pilsen. É muito difícil tomar pilsen. Eu tomo... Quando não existe, não tem outra opção. Mas eu tenho um funcionário que só toma pilsen. Então, não é um caminho sem volta. Acho que, realmente, quem toma artesanal, toma artesanal e vai tomar pilsen. E uma questão de gosto também, né? Talvez nem seja só cultural também. Não é só aperfeiçoamento, é gosto. E falando em harmonização, algumas bebidas combinam com um tipo de alimento. E quando a gente fala em cerveja, pelo menos aqui no sul do Brasil, me vem a ideia que combina com churrasco. E eu não sei se isso é verdade. Se existe alguma coisa, assim como a gente fala aqui, o vinho combina com queijos, existe algum alimento que combine com a cerveja? Hambúrguer combina com IPA, por exemplo. Então, se você quiser comer um hambúrguer e tomar uma cerveja, para você não errar, compra uma IPA. Então, vai no mercado, compra uma IPA que você vai acertar. Então, existe sim. Pilsen vai com tudo, né? O pessoal acaba gostando bastante. Existem harmonizações com queijo, existe harmonização com chocolate, existe harmonização com carne. Só não existe com salada, né? Mas, com o resto, tudo existe também. Com feijoada, tem? Feijoada também. Daí vai uma cerveja mais leve. Mais leve, né? Mas você falou aí chocolate e me deixou assim, que cerveja que combina com chocolate, me diz. Você pode tomar uma stout, por exemplo. Que é uma cerveja de origem inglesa. Então, pode tomar, fica uma delícia. Bem bom. Olha, isso é importante saber, hein? Para não errar. Ô, Larissa, você é uma gestora e na sua empresa, quantos colaboradores fazem parte da empresa? Eu tenho 13 colaboradores. 13 pessoas que trabalham comigo. E você é aquela gestora que chega, eu sei o que eu quero, não é assim, como é que é? E o pessoal que trabalha, mais jovem, mais experiente? Que tipo de funcionário tem numa cervejaria? A minha cervejaria, nós temos pessoas jovens, de 30 anos em média, de 25 a 30. Eu sou uma das mais velhas, né? Eu tenho 42, então sou uma das mais velhas. E não, eu não sou uma chefe tão durona assim. Eu não sou impositiva. Eu realmente gosto muito de ouvir a minha equipe, ouvir o que eles têm de dificuldades e o que eles têm de sugestões. Então, muitas das sugestões que eles trazem, a gente aplica. Nós sempre fomos assim, né? Eu não sou a primeira gestora da empresa, mas isso é histórico da minha empresa. Nós sempre ouvimos as pessoas e sempre fomos muito família, né? E a gente procura não ser aquele alemão turrão, né? Que temos... E sem uma troca, né? Isso, isso é importante. Que bom isso, né? Tem que ter troca. Não adianta, sabe? Tem que ter troca. Porque eu estou na administrativa, eu estou ali olhando números, estou olhando estratégia de venda. Mas eu não sei que quebrou uma peça dentro da fábrica e que aquela peça pode ser consertada assim, assim, assado. Eu não sei disso. Mas o cervejeiro tem que ter a liberdade de se sentir confortável de vir falar comigo sobre esse problema. E isso é importante para ele. Então, tem que ser importante para mim também. Isso. Já saber o caminho também de uma solução, né? Que possa trazer para a gestora. Vamos falar agora sobre cerveja sem álcool, né? Vários atletas, pessoas que não gostam de beber e ainda mais beber e direção não combinam. Mas quando nós vamos a um evento social, aquela pessoa que não está bebendo, ela é cobrada, né? Porque você não está bebendo, está todo mundo bebendo. E na verdade, a cerveja sem álcool entra para esse tipo de público também, né? Além das pessoas que não bebem. A produção de vocês de cerveja sem álcool, ela é bem procurada, tem boa aceitação. E o sabor? O que muda numa cerveja sem álcool? A cerveja sem álcool artesanal, ela passa por outro processo, né? Nas cervejarias grandes, eles tiram o álcool. Nós usamos levedura que não... Nós interrompemos a produção do álcool da levedura, né? Então, a levedura vai produzir álcool, nós interrompemos. Sabor. Tem mudança de sabor por uma cerveja alcoólica, mas artesanal não tem uma diferença absurda. Não é tão grande. Você consegue identificar uma IPA. Uma IPA sem álcool é uma IPA. Você não vai dizer que é uma pilsen, por exemplo, né? Mas isso também é amadurecimento e pesquisa do mercado, né? Pesquisa, digo, de laboratório mesmo, né? De entender como que funcionam os micro-organismos, né? Dentro da cerveja. Porque é complexo de ser feito, é caro para as cervejarias artesanais ainda, tanto que é um mercado ainda muito inexplorado pelas cervejarias artesanais. Mas nós fomos as primeiras aqui de Santa Catarina a fazer cerveja sem álcool. Nós produzimos desde 2018 cerveja sem álcool e está crescendo cada vez mais o consumo. É uma cerveja que nós vendemos muito bem. Nós temos medalha em duas delas. Duas delas. A gente ganhou medalha numa coffee beer sem álcool, que tem, de fato, gosto de café. E ganhamos uma medalha de prata numa australian payway sem álcool. E nós temos mais uma que é uma IPA sem álcool. Essa a gente não tem premiação, mas também é lançamento recente. Mas é um mercado bem... ainda cheio de aventuras, digamos assim, né? Porque, realmente, a gente quer conquistar o público atleta, a gente quer conquistar aquele público que não pode por algum problema de saúde. A gente ainda quer conquistar a grávida e a gente quer conquistar o motorista da rodada, né? Então, a conscientização é muito importante. A gente ganhou muito dessa conscientização com as grandes cervejarias, né? Então, a gente tem que agradecê-las, inclusive, porque o público que nos consome como cerveja artesanal é o público que consome a grande cervejaria. E ela fez todo esse trabalho de conscientização da importância de não se beber álcool quando for dirigir. Então, a gente acaba se beneficiando disso. Então, isso é bem importante de ser frisado, que nós reconhecemos isso também. Essa importância. Que maravilha essa premiação, né? O Larissa, vocês passaram um período difícil, né? Não só vocês, mas muitos empresários. Na época da pandemia, com certeza, as farmácias, mercados, as pessoas faziam pão em casa, consumiram bastante vinho, né? Mas eu acredito que a cerveja deve ter sofrido bastante, o setor, bastante dificuldade, né? Que é uma coisa que envolve muita gente, os eventos acabaram, os churrascos. E eu desejo que, a partir de agora, retomem, que a associação faça muitos eventos, muitas coisas aconteçam, e que cada vez vocês cresçam mais e surjam mais rótulos maravilhosos aqui para Santa Catarina. Eu quero te agradecer muito a oportunidade e a entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Quando possível, irei a Florianópolis fazer uma visita para vocês. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.